De que adianta com a boca dizer que pertence a Deus? De que adianta, diante de todos, você ter a aparência de fidelidade e santidade? Quando em secreto vocês fazem o que é errado? Quando dizem crer em Deus, mas se prostram diante de falsos deuses? Deuses feitos pelas mãos de homens? Deuses que nada podem fazer, mas cujas doutrinas estão de acordo com o estilo de vida errado que vocês querem levar? Quando aparentam ser honestos, mas tomam o que não lhes pertence. Quando fazem com que todos pensem que são fiéis, mas em secreto mentem. enganam, adulteram, quando se deixam levar pelo orgulho e pela soberba, e não se importam com o que Deus diz ou quer. quando se recusam a perdoar, quando vocês também estão errados, e carecem do perdão de Deus. não. Terem olhado dentro da arca foi só uma consequência daquilo que vocês já estavam vivendo. Vocês perguntam por que esse mal sobreveio ao povo? Eu digo por quê. Porque vocês já estavam errando com Deus há muito tempo antes disso acontecer. Deus tem feito tudo por nós. Ele nos deu essa terra como havia prometido desde a libertação da escravidão do Egito até aqui. Ele tem cuidado de nós. Quando foi que Deus deixou faltar o que fosse para o seu povo? Quantas vezes Deus lutou as nossas guerras por nós? E é assim que Ele é recompensado? É isso? O que Deus recebe de volta? Desrespeito? Ingratidão? Indiferença? Falsidade? É isso? E quando colhem o mal que vocês mesmos plantaram, como foi o caso da arca, o que vocês fazem? Vocês se arrependem? Vocês mudam? Não. Vocês dizem a mão do Senhor é pesada sobre nós. Que tirem a arca de Deus daqui. Em outras palavras, que Deus mude. que Deus saia do meio de nós, porque nós não vamos mudar. Se a arca de Deus permanecer no nosso meio, Deus vai continuar sendo severo. Vocês não veem?